O Galo Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jurar de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do ateu Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Pela poesia dos nomes de favela Pela poesia dos nomes de favela Ninguém vai se embora do morro do ateu Prazer se acabou Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Ouvir um verso de samba Ouvir um verso de samba Pela poesia dos nomes de favela Pela poesia dos nomes de favela Lá, 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 iá Lá, 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 iá, lá, iá Lá, 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 iá Isso aí, João Martins Obrigado, meu compadre Obrigado, meu compadre Vamos dar com mais dez, Marques, gente Valeu, 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 valeu